Agora o penúltimo signo, a gente fala com o aquário. Aquário. Aquariano, cotidiano tá te matando, né? Mas é bom, é transformador. Aproveite a sua família nesse momento. Aproveite os momentos em que você para, pensa e organiza a sua vida. Faça uma boa faxina mental, tá? Pega tudo aquilo que era do passado e joga fora, tá? É o presente, viva o agora, para você melhorar o seu futuro, para você viver melhor, tá bom? E aí sim você colhe frutos positivos, tanto na saúde mental, emocional, física e espiritual. No dinheiro, também não é um momento, assim como o geminiano, é para segurar um pouquinho essa onda aí e não sair gastando por aí, tá bom? Segura um pouquinho, pequenos ventos, pode ser uma turbulênciazinha, uma dívidazinha que você nem imaginava mais, ela vem, pimba. Então assim, você segura um pouquinho essa onda do dinheiro, tá? E é possível que você passe por algumas turbulências dentro do seu trabalho, mas não é nada drástico, tá? Será resolvido. Então é só aguardar, só segurar a onda, paciência, tranquilidade. Respira. Respira e vai. Respira e vai. Muito bom. Ótima semana para vocês também. E aí E aí